Teve reviravolta no caso do incêndio em que o idoso morreu carbonizado na cidade de Serra do Zé Mores. A polícia militar prendeu quatro pessoas suspeitas do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O Balan Geral noticiou este caso aqui ontem, né? O Fantoni vai atualizar pra gente. Fantoni, tanto você, quando deu a informação, quanto este apresentador, nós dissemos Todo incêndio é sempre investigado pra saber se é um acidente, se é criminoso. Vamos aguardar. E a coisa evoluiu rápido, hein, Fantoni? Bom, Nicomédi, eu até te confesso que ontem, quando dei essa notícia, eu achei estranho o posicionamento dos agentes de segurança da polícia militar ao não divulgar informações a respeito do episódio. Mas, peraí, aconteceu um incêndio durante a noite, um aposentado de 68 anos morreu carbonizado, a casa completa... Mas aí chamou a atenção justamente uma casa completamente destruída, com essa intensidade, a extensão do que foi destruído. Isso chamou a atenção e, principalmente, o trabalho da polícia. No final da tarde, ainda no final da manhã, surgiram a primeira informação de que o incêndio não teria sido criminoso. Mas depois a polícia trabalhou, chegou à conclusão de que quatro pessoas estavam envolvidas nesse crime, que foi tipificado pela polícia militar como roubo seguido de morte, também conhecido latrocínio, tecnicamente. Essas pessoas foram levadas para a delegacia, no início da noite de ontem, para a delegacia de Nanuque, que é a responsável pelas investigações. Os peritos estiveram no local, equipes do corpo de bombeiros, todos os especialistas. E o mais importante, Nicomédias, é essa questão. Quatro pessoas envolvidas nesse crime. Elas serão investigadas e, com certeza, semana que vem, nós vamos trazer mais detalhes a respeito disso. Por que provocaram o incêndio? Por que deixaram que essa vítima morresse carbonizada? Então, o que elas queriam nesse imóvel? Então, todas essas pessoas já estão sendo colhidas, estão passando por um processo de depoimento. A polícia civil quer saber por que dessa situação toda. E, em breve, Nicomédias, nós vamos trazer. E o trabalho da polícia militar. Silencioso, cauteloso, preservou as informações e, na hora certa, abriu a caixa preta, né? Começou a abrir a caixa preta desse incêndio que tirou a vítima de um aposentado de 68 anos. Nós vamos voltar aqui para poder falar mais sobre isso, Nicomédias. A questão da sua experiência, né, como repórter, né, acompanhando aí as coisas de perto, notou alguma coisa diferente, já... Eu lembro que no finalzinho da sua fala, ontem, no Ao Vivo, você falou assim, que estranho, né, Nicomédias, isso aí, quer dizer, você já sentiu que tinha alguma coisa, né? A polícia não revelou nada para evitar que complicasse aí ou prejudicasse as investigações, né? Tá feito, acompanha de perto aí, Fantônio. Qualquer novidade, atualiza para a gente aqui, meu amigo.